Música E aí galera, Mirable aqui e bem-vindos a mais um vídeo da série de EFL Studios E dessa vez eu vou fazer o making of de outra música E bom, eu faço músicas sem fazer vídeo delas, lógico Porque, bom, eu já tô fazendo a série do Meloric Dubstep Mas é lógico que eu tenho outras músicas em mente Eu já tenho tipo 3 ideias de música Então eu não posso fazer série de todas Porque eu quero terminar todas E eu fiz um epic dubstep Também conhecido como uma mistura de clássico com dubstep Mas não ficou muito clássico Porque tudo que eu, tipo, tento fazer Tipo, eu não quero fazer dubstep Eu vou fazer um eletro, eu vou fazer um house E no final acaba virando dubstep Porque eu sou um bosse e só consigo fazer dubstep Mas vamos lá, eu vou tocar a música Vai ter alguns underruns Que são, tipo, travadinhas Porque essa música é grande E eu não tô usando o Waze Pra vocês poderem ouvir Então vamos lá Desde o começo Música 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 Beleza Essa é a música É a Breaking Limits E, bom, vamos falar um pouco dela Do sound design que eu fiz, de todos os sons Então vamos começar pelo mais básico Piano Dá pra ver que não é um piano, piano É um piano sawwave Bem, tipo, raspando, cara E eu acho que é esse aqui Esse aqui Eu fiz um armor, lógico Porque armor e eu somos amantes E eu não fiz nada Diferente do que vocês fariam Quando vocês abrem o armor Nossa, tá com muito Leg, velho, peraí É que eu tive que aumentar o buffer Eu tive que aumentar o buffer Pra dar menos underrun no som E, beleza Vamos lá Ele tem bastante eco Bastante eco Bastante E, bom, ele é normalmente Normal Tipo, eu abri o armor Eu só mexi no local EQ Que eu aumentei a segunda harmônica E abaixei Essa parte do espectro Dá pra ver aqui Um pequeno buraco na frequência Por exemplo Aqui é mais colado E aqui não Isso não é um harmonizer Porque o harmonizer iria colar As harmônicas mais pra cima Bom, e é mais ou menos isso o som Só isso Ahn, delay não coloquei É, só isso Simplesmente Ahn, beleza Agora vamos para o arpegio Esse eu fiz manual Ah, faltou isso aqui Não O que que faltou, cara? Ah, aqui Ah, e o acorde também Beleza Ahn, vamos falar do arpegio Ele eu fiz manualmente E esse é o som dele Ele é uma saw wave normal Com unison Muito unison Nove vozes Porque um arpegio Pra mim Tem que ter muito unison Ou nada de unison O padding tá no máximo O pitch tá mais ou menos na metade Porque eu não queria muita mudança de tom Só que era um acompanhamento de mais vozes E o face tá bem pra baixo Se você prestar bem atenção Você vai conseguir sentir o face cancellation rolando aí O som vai e volta Ele oscila E isso é o face cancellation Que eu quis fazer Porque não vai fazer diferença Isso é com o arpegio Porque o arpegio não toca notas contínuas E nem nota juntas Então não faz diferença Porque não vai ter face cancellation Por isso que eu coloquei bastante face pra baixo Ahn É, tem Só isso É totalmente som básico Eu não queria Me enfiar muito nessa música Porque, cara Só isso tá ótimo Tá ótimo porque eu quero fazer E temos o nosso bass Na verdade Acho que são dois basses São dois Esse aqui Eu vou tocar Nessa primeira parte Só tem um bass Que é o bass normal Agora o que que tá rolando com ele Eu baixei o pitch dele pra Dividido por quatro Dividi ele por quatro oitavas Então ele está bem baixo Então ele está bem baixo mesmo E assim que eu faço baixos O unison Como é um baixo Eu só coloquei duas vozes Porque se eu colocar nove Vai ficar feio pra caralho Não feio pra caralho Mas não funciona O penning está bem alto Bem alto mesmo Porque, bom Se não ficar alto Vai ficar Vai ficar muito com efeito de soco E eu não quero isso pra essa música Por incrível que pareça Pitch sem muita diferença Porque eu já não queria muito unison Eu só coloquei pra Sei lá, dar um volume Porque se eu tirar Como eu falei antes Eu não queria o efeito de soco No bass Por isso que eu não coloquei E o face está totalmente alinhado Pra não dar problemas Com o face cancellation Porque já deu muito problema Com o face cancellation Nessa música Mas eu consertei tudo Tem um pouco de chorus Pra Como eu disse Eu não queria soco E esse baixo Era só soco Então Chorus E ele ficou um pouquinho Mais harmônico E a distorção clássica Normal Sem a simetria Eu ia colocar Mas não E com bastante Wetness Porque Bom É praticamente tudo Distorção essa merda Pelo menos o som raspando As só waves As harmônicas adicionais Que estão Sendo boostadas Pela distorção Estão sendo Tipo Totalmente boostadas Do jeito que eu queria Nesse formato Parece um Triângulo Mas beleza Vamos pra parte onde aparece O segundo baixo É só isso É um baixo Bem tipo Ralando Tá Ele tem totalmente Muita frequência Em todas as harmônicas E o que eu fiz Pra isso acontecer Pra começar É menos 4 Dividido por 4 Lógico Pra ficar bem baixo E no nascimento Coloquei 3 vozes E muito Fez Muito Eu também mexi No phaser Mas eu Tenho quase certeza Que isso não tá fazendo nada Não tá assim Eu mudei o phaser shape O que é o phaser shape Pra quem não sabe O phaser Ele Bom Colocando em termos Não reais Ele cria buracos No seu espectro E No modo frequency Ele cria buracos De acordo com A frequência Você mudando O formato Que você quer Esses buracos Você muda O som Por exemplo Você aumenta só um pouquinho O phaser Tipo Ligar ele É Deu pra sacar Como é que funciona E eu só fiz isso Além da distorção Monstra Cubo Se eu tirar a distorção Ele já tá hardcore Agora Botando o cube Que é tipo Uma das maiores distorções E muita distorção Eu tive que filtrar Lógico Porque Porque fica feio Fica muita alta frequência Alta frequência Em muito lugar É irritante Então beleza Bateria Vamos pras partes Da bateria Essa primeira parte É só isso Baterião Ou Não tocou Ah tá Isso é o principal Na parte da bateria Da drop Por exemplo Nada avançado Nenhuma técnica Tipo Layering Mas Beleza Temos a nossa lead Pelo menos a primeira lead Que é a intro lead Eu não queria entrar no patcher Ainda Mas Eu vou ser obrigado A entrar no patcher Bom Por exemplo A intro lead Você viu que quando eu abri Abriu Isso daqui O que que é isso daqui Isso não é um sintetizador Não Isso é o patcher O que que é o patcher Ele é tipo Ele organiza E Faz um mapeamento De todos os efeitos E sons Que você quer em um som Ou seja Se eu quiser por exemplo Se eu quisesse Que o meu teclado Tocasse tipo Três instrumentos Ao mesmo tempo Eu usaria o patcher Eu iria no patcher Colocaria três harmors Ou três citros Ou três Qualquer sintetizador Que você quer Ou até um sampler Se você quiser puxar um som daqui E começaria a ligar eles Por exemplo Se você ver aqui O harmor Eu to ligando ele Tanto no reverb Quanto no parametric cue E O parametric cue Ta saindo direto Para o que vocês ouvem Porém Nossa que eco Porém O que o parametric cue Ta soltando Ele não ta sendo masterizado Eu estou masterizando Somente o eco E o eco Também sai no parametric cue Ou seja O eco Está saindo Pelos dois lados O que deixa ele um pouco mais forte Vocês puderam ver É bastante eco Vamos pros editores Pra ver o que eu fiz Então O som Deixa eu só Arrancar tudo aqui Merda Tá Esse aqui é o som original Tô com tosse Foi mal Então É uma lead Então eu queria Bastante unison E até o pitch Ta mudando Porque Isso era pra ser uma super sol Só que eu não queria Muita frequência Porque Como eu disse Eu tive muitos problemas Com phase difference Então Eu consertei totalmente o phase Pra não dar problema E Bom Harmonizer Tá bem Engajado pra cima E Plucking Pra quem não lembra Que Plucking é Eu vou dar um exemplo Do que é o Plucking Quando você pega uma guitarra E toca ela Tipo Normal assim Pode ser como a paleta Com a mão Toca normal Ou um violão também O som sai totalmente Com o Plucking no máximo Ou seja O som sai limpo Agora Por exemplo Se você pega a palma Da sua mão E segura um pouco as cordas Faz uma tensão Sobre elas E toca Você vai sentir um Plucking Se você Tipo Segurar Muito as cordas Com a mão O som quase não sai Só vai sair tipo Um E isso é tipo Plucking zero E é assim que funciona Por exemplo Copiar Copy value Isso é muito bom Pra sons de 8 bits A minha tem um pouco De plug in pra baixo É como se eu estivesse Segurando um pouquinho As cordas E fez bem Fez bem Tem um pouco de phaser Porque pra mim Uma lead tem que ter Um pouco de movimento Nem que seja nada E como eu disse antes O phaser Ele abre buracos Na sua frequência Mas é lógico Que essa não é a explicação Lógica Pro phaser É só uma explicação visual Você pode ver Que as harmônicas Aqui estão ficando Mais escuras Ou seja Mais fracas Porque tá passando Phaser ali Tá abrindo buraco Nelas E diminuindo A intensidade E você pode ver também Que a alta frequência Vai abaixando Isso é o plug in Se eu botar ele Um pouco mais alto Por exemplo Ele abaixa mais rápido Por isso que eu quis Colocar ele Pra desligar As altas frequências Se a nota Ficar muito alta Não fiz nada Aqui E só É só isso O som Ah não Timbre 2 harmonic Eu deixei um pouco reto Um pouco vibrado Pra cima E Fiz uma zona legal Aqui E o que eu fiz Com isso Absolutamente Nada Foi só um experimento Porque Pra quem não sabe O Timbre 2 harmonic level É esse lado aqui Tá escrito aqui Timbre 2 Que você pode ver Timbre 2 E aqui é o Timbre 1 Oh Eita Eu não cliquei em nada Meu mal Tá se mexendo sozinho Eita porra Beleza Eita porra Eita porra Não sei o que está rolando Ah Enfim Voltando pro mapping E Deixa eu ligar de volta Tira Não Não é esse aqui Que eu quero Esse aqui Beleza Sai Coloca esse aqui Faltou ligar Cara Que estranho Beleza É isso O som Eu masterizei É que eu não vou mostrar os efeitos Porque no patch Eu já mostro os efeitos naturalmente Beleza E temos a nossa Último som Que dá Tipo um som de ambiente Nossa Ele está mais distorcido Do que eu pensava Bom Você pode ver que o nome do som É sine Por quê? Porque Realmente é uma sine Uma sine wave Com Tipo Não É uma Eu não fiz RM aqui Não Eu não fiz nada What? Eu jurava que eu fiz RM Bom Então não é uma sine wave É uma Tipo quase uma só wave Que está sendo tocada Com forma pra dar eco E Tem nove vozes Ah eu lembrei Eu não coloquei a sine wave Porque ficou muito zoada Não combinou Essa música tem muita frequência Muitas harmônicas Então eu decidi mudar um pouquinho Adicionar mais harmônicas E pra quem não sabe Se você vira no citrus E mexer essa primeira knob Além de Deixa eu copiar Ah não dá pra copiar Se você botar tudo pra baixo Vai ser uma sine wave Que pra quem não sabe É um som que só tem o tom fundamental Não tem harmônicas E quanto mais pra cima você mexe Mais você adiciona as harmônicas E com isso As ondas A forma da onda sonora Vai mudando E quanto mais pra cima Mais harmônicas Quanto mais pra baixo Menos harmônicas E Eu vou mostrar aqui Porque o Reverb É bom eu mostrar Só o Reverb Sem nada Assim como eu fiz o som Reverb Eco Eco não Delay E masterizado A minha masterização puxou muito A alta frequência Por isso que ficou meio Distorcido Mas eu não ligo Ficou bom Então tá ótimo Já deu 20 minutos De gravação Que louco Enfim Temos o nosso riser Eu odeio mostrar os risers Porque é tão simples E tão sem graça Eu vou precisar De você E Esse é um riser simples Huh Não, não é possível Huh Não, não é Enfim Você pode ver Esses vários cortes Que vai dando No som Isso é o phaser Como eu já tinha explicado Em outro vídeo O reverb Tá totalmente pra baixo Porque eu adoro Reverb pra baixo Eu não sei explicar Por que E como eu disse É um som básico É um som com harmonizer No máximo Porque pra mim Um riser Tem que ter Uma ótima harmonia E o Nissan Tem um pouquinho Geralmente Bem menos Do que eu coloco Eu geralmente Coloco 6, 7 vozes E Tá aí Os bagulhos Eu não queria muito pitch Pra não dar muita interferência Ainda mais Porque o riser Não precisa dar interferência E cara É só isso É tão simples Cara Não tem nada especial Beleza Vamos mostrar a parte Da drop agora Temos o nosso Drop Shorts E o nosso Drop Bass Vou mostrar só O Drop Shorts É dele Beleza Vai ser difícil De explicar isso Mas o meu Drop Shorts É um FM8 Eu espero que o FM8 Esteja aparecendo aí Porque ele não é nativo Ele é tipo Ligado ao FL Mas não é Tipo nativo Eu espero que ele esteja aparecendo Sério mesmo O FM8 É um sintetizador De FM Igual ao Citrus Na verdade Ele é muito Igual ao Citrus Mas ele tem Efeitos Masterização Arpeggiator Morphing Tudo ligado Coisas que o Citrus Não tem Mas eu gosto mais do Citrus Ainda Porque ele é mais simples De usar Do que o FM8 Não que o FM8 Seja difícil Mas Dá pra estar tranquilo Eu só nunca me interessei muito E ele tem um suporte Para teclado Horrível Por isso Que eu também gosto Do Citrus Porque todos Sintetizadores Não nativos Eles tem um suporte Horrível Para teclado Então eu usei Mais ou menos Uma guitarra Porque Era a minha ideia Primária Eu vou tentar explicar Se eu for no Expert Vai aparecer aqui A matriz Igual tem no Citrus Então temos aqui Os operadores O ABC Só que não é 1, 2, 6, 4, 5, 6 É ABC, D e F Para começar É uma sine wave No A Que está se automodulando E saindo no F Que é Uma salto Vai ser difícil Se você tem problema Entendendo o Citrus Você não vai entender Porra nenhuma Do FM8 Mas beleza Ele está se automodulando E ligando Mais ou menos Metade Tipo da Nob Que teria no Citrus Operador F Que é uma salto Que é tipo Três vezes mais A frequência do A Ou seja Ele está sendo modulado Para algo muito mais fino Muito mais Harmonizante E o próprio F Recebendo isso Está se automodulando De novo E sendo mandado Quase inteiro Para modular o X O X na verdade É uma das amps Tipo Amplificadores Que você mexe Do jeito que você quiser Tem pouca coisa Mas Para dar o efeito mesmo E depois o Z Está saindo O X Está saindo No Z Que é o filtro E No Z Sai o som E Bom É praticamente isso O que mais acontece Todos os sons Estão se automodulando E saindo também E modulando outras coisas E É isso Todos os sons Estão sendo ligados No X Que é O amplificador E depois No filtro E É Só isso Ele é muito parecido Com o SITUS Cara Tipo Muito Isso você pode ver aqui Ele não é nativo Do FL Porque está escrito NE NE é a Native Instruments Para quem quiser O FMH Ele está Relativamente barato Para o que ele faz Quem quiser comprar lá Está lá Nativeinstruments.com .com Eu acho que é isso Beleza Drop bass Vamos para ele Default Não Não é esse daqui Não É esse aqui É um baixo Simples Você que pensa Que é um baixo Simples Porque ele está Fazendo isso Eu adoro FM Cara Enfim É um baixo Com um pouco De pitch Difference Ele tem Menos Zero Zero Dez Mas é uma Solwave E tal E ele está sendo Não tem ring modulation Não Está sendo modulado Pelo operador 2 Que é tipo Quase metade Ele só não é metade Porque eu dei a diferença Para dar movimento Mas é quase O mesmo O mesmo formato Só tem menos harmônicas Está sendo modulado Pelo 2 No máximo E depois Modulado pelo 3 Para criar um raise Porque por exemplo Ele tem Frequência de 8 Compara Com o original É meio É meio e 8 Por que eu fiz isso? Para criar o raise Se você ver Quando eu faço A modulação manual Você percebe Que o som Fica tipo Gritante Esse grito É feito Pelo raise Que é Simplesmente Você modular Um som Com uma frequência Muito alta E é lógico Que você não vai Colocar o raise No máximo Você vai colocar Aqui no máximo Porque senão Vai ficar um negócio Muito feio Só isso Esse é o meu som Eu estou modulando O X dele Com esse bagulho Aqui Esse bagulho roxo Marrom Desculpa Esse bagulho marrom E depois temos Alguns sons Isso eu peguei De algumas músicas Antigas E fiz resample Porque Eu estava com preguiça De fazer Os meus próprios baixos De novo Mas eu Logicamente teria que fazer Então eu peguei Alguns que eu gostava Que eu achava Que iria combinar E coloquei aqui E agora temos Esse baixo aqui Beleza Esse baixo Ele Deixa eu procurar É Esse bagulho aqui Beleza Esse é o som dele Deixa eu botar Modulation 0 Agora ele é uma sine wave Normal Com 0.25 Sendo modulado Por uma triangle wave 0.25 também E Por uma quase Só wave Ao dobro A 0.5 E depois Modulo O operador 2 Com o 4 Ou seja Uma sine wave Com frequência 8 Para criar um raise Está modulando O operador 2 Que é uma triangle wave 0.25 Ou seja Vai dar um raise Louco Dá para sentir o grito Nessa música Eu tentei criar raises Porque Eu nunca fiz Muitos E eu queria aprender um pouquinho Então Está aí Eu também estou modulando A Frequência Dessa Jossa Se eu tirar Por exemplo A modulação Vai ficar Dá para ver Que com esses fios Eu consigo deixar ele Um pouco mais grosso E é isso que eu fiz Esse baixo aqui Se eu não me engano Eu não fiz nada De especial É feito no armor Essa queda aqui É do slide Não é nada De som Esse é o som original É um baixo Porque está Tipo Dividido por 4 Tem um pouco de prism Para Separar as harmônicas Uma da outra E bastante harmonizer Para Zoar as harmônicas mesmo A mistura desses dois Pode dar algo muito bom Ou algo muito ruim Para mim ficou muito bom Unison Três vozes Taos Pouco pitch Pitch eu na metade Para falar a verdade Para não dar problema E para ele não ficar se repetindo Unison Pitch Fickness Eu coloquei Esse formato Para o Unison Desligar Ligar E ficar Na boa Dá para sentir o efeito Dá para sentir o movimento E é só isso O resto é tudo Piano roll Eu dou um slide Nessas duas notas Para baixo E depois mais para baixo E Um C6 Subindo para D6 Com o passar do tempo Só isso Beleza Já vai dar Meia hora daqui a pouco Esse som Esse som é do próprio baixo De dubstep Tipo Que está acompanhando O drop short Eu já mostrei Então não vou mostrar de novo Eu queria mostrar mesmo É o DB4 Porque eu acho que ele é o último Som que temos na drop O resto se repete E Por que Eu queria mostrar ele Porque Bom Vamos lá Ok Se eu Mutar Esta Sample Por exemplo Você pode ver que tem um baixo E uma sample Mas você não consegue ouvir a sample Nem se eu mutar isso aqui Mas Na verdade Você deve conhecer essa sample Porque ela está Aqui na pack de vocals Do FL Studio Mas porque eu tenho vocal na música E o vocal não está saindo Esse aqui Esse é o som Que louco Bom Esse é o som que está sendo tocado Mas eu tenho certeza que isso não tem nada a ver com o vocal Deixa eu ver se consigo achar ele aqui Current Project Você sai Você sai Legacy Vocals Qual que é o nome? Lar Ah, da Larbi Ok, não está aqui Nags Instruments Instruments Impulse Vocals É o Feel It Larbi Feel It É esse o som Feel It Mas porque Tipo Na pasta ele está assim Feel It E no meu FL está assim Que porra de sentido é isso? E foi o meu Facebook que apitou Esqueci de sair dele Merda Enfim Isso se chama vocoding Eu já tinha mostrado antes Mas eu vou mostrar de novo Se você prestar bem atenção Esses três sons Esses três canais vão se mexer Quando eu toco Porque três canais Primeiro Se você lembra Eu falei de Carrier e Modulator Há bastante tempo Quando eu expliquei Vocodex pela primeira vez Mas eu vou explicar de novo Temos o Carrier e o nosso Modulator Os dois funcionam juntos Para formar um único som No Vocodex Se eu tirar a minha O meu vocal O som do Carrier não vai sair Se eu tirar o meu Carrier O meu Modulator não vai sair Porque os dois estão juntos Eles precisam um do outro Para serem tocados Beleza Então eu vou mostrar Como é que isso funciona Então eu Aqui no meu canal separado Vocodex Eu abri um Vocodex E eu deixei ligado aqui O Modulator É o Vocal What Time It Is E o Carrier É o meu Default Que é esse baixo aqui E eu esqueci como é que isso liga Espera aí Ok, não sei Mas a trinta é que Esses dois sons juntos Formam este Caralho Esse som Que eu vou mostrar um pouquinho Aqui no Vocodex O que eu fiz Eu não mudei o Bandwidth Distribution Porque 47 vozes Estava bom Se tinha variáveis de tempo Eu tirei todas Só deixei um pouco de Hold Porque o Hold Ele segura o som Até um certo ponto Antes de chegar o Release E eu achei isso muito bom Para um baixo O Bandwidth Eu mudei para caralho Porque Dubstep Para um baixo de Dubstep Você precisa colocar bastante Bandwidth Bandwidth Multiplier Nem tanto Eu deixei o Pitch Para baixo Para o feminino E 4 vozes no Unison Sem mudar muito aqui E isso gerou Esse som É isso Vai dar quase 40 minutos Então eu vou correr Um pouquinho mais O Heads Drop se repete Então não tem nada Para mostrar Agora eu queria mostrar Esse som Stream Harmony Eu tenho muita vergonha Desse som Não porque ficou uma bosta Na verdade ficou bom Porque não fui eu Que fiz esse som Exato Não fui eu Então eu vou procurar ele aqui Espera aí Stringlead Para quem assistiu meus Tutoriais mais básicos de FL Vai entender Directwave O que é o Directwave? É quando eu loadei uma sample E... Ou seja Eu peguei daqui Eu fiquei com preguiça De sintetizar um violino E peguei daqui Caralho Espera aí Cheira isso aqui Sai da frente Sai da frente Sai Sai Eu acho que eu peguei O String Section Espera aí Instruments Orquestra Eu devo ter pegado O String Section Ou String Solo E puxei pra cá E deu nisso Ficou bom Combinou E... É... Ah eu esqueci de mostrar O Impulso É... Ao decorrer da música Vai passando um negócio Mais ou menos assim Só pra dar um... Efeito de ambiente E temos o nosso... Pluck Lead Que é isso aqui Dá pra ver que o som é... O som é bem elétrico Então vamos mostrar Como é que fiz Eu fiz bastante mudança Então eu vou mostrar Pra começar A Unison no 6 Mas quase o pitch desligado Quase o Unison desligado E com o Unison Mode Uniform Porque Uniform pode funcionar Eu fui mudando E tipo Achei que o Uniform ficou melhor Harmonizer na metade Bastante Plucking Bastante Plucking mesmo Porque eu já não queria Colocar uma sessão Tipo De notas longas Eu queria colocar só um toque Então Plucking ficou bom Hum... Phaser no máximo No modo Triangle Porque ficou bom também Tipo Eu não tenho muita explicação Ficou bom Tá ótimo Phaser Mix Eu acho que Eu liguei ele pra modular com o X Porque eu achei que eu ia fazer modulação Mas eu não ia Eu não mostrei isso ainda Tipo Usar o X Mapping Y Mapping X Mapping Y Mapping Z Mapping Eu não mostrei isso ainda Mas eu queria mostrar depois Harmonizer Mix Eu botei no Z Mas eu acabei não mudando nada Porque eu... A ideia que eu tinha pra ele Era que ele fosse tipo uma Sinfonia longa Mas acabou não sendo Então é O que eu fiz aqui mesmo Ah é Eu abaixei as harmônicas mais altas Além do Plucking Quebrando as harmônicas Eu também fiz elas ficarem mais fracas O filtro também faz as harmônicas Se foderem Por isso que tem uma queda brusca aqui Essa queda brusca não é do Plucking É de tudo que eu liguei de uma vez O Filter Ele está subindo aqui Mas é um Band Pass Então foda-se O Band Pass Pra quem não sabe É aquele filtro Onde só toca Certa parte do espectro Que você escolhe Phaser mix Harmonizer mix Eu mostrei Global LFO Vai ser complicado de mostrar De explicar o que é LFO Então como eu deixei ele reto Ele não vai fazer muita diferença Eu só liguei ele no Unison Mas como o Unison está baixo Ele tipo não faz muita coisa O LFO ele é um Low Frequency Oscillator Ou seja Oscilador de baixa frequência E é tudo que eu posso falar agora Porque eu estou correndo no tempo aqui Pra não ficar um vídeo grande E massivo E foda Certo Tudo isso E isso é o meu Pluck Lead É o que deu mais trabalho E o que eu menos usei E é isso Depois o resto da música Continua com tudo que eu já mostrei E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou continuar fazendo Esses making offs De algumas músicas que eu faço Porque não dá tempo De eu fazer tipo A série de Melody Dubstep Deve estar no episódio 8 E eu não fiz nada ainda Então é lógico Que eu tenho que fazer música Sem estar gravando Mas eu vou mostrar tudo Que eu fiz Lógico E é isso Só pra falar Que você pode ouvir essa música E talvez até baixar Se eu colocar o link Pra baixar No meu Soundcloud Que eu vou deixar Na descrição Então é isso galera Valeu E Falou Tchau 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 Tchau